Oi gente, sou o Jake Americano e eu tenho um vídeo novo pra você. Hoje eu quero falar sobre a gíria pra usar quando você está falando com um americano. Se você gostou desse vídeo, certifique-se em inscrever e compartilhar. Quando eu estava no Brasil, eu tentava usar as gírias porque eu quero perecer como um brasileiro. Eu quero abraçar a cultura e quero soar como o carioca, mas por mim foi bem difícil porque eu tenho um sotaque forte americano. Contudo, quando você manda mensagens, mensagens não tem um sotaque, então você pode perecer como um nativo. Então, eu tenho gíria pra você pra usar quando você está mandando mensagens pra os americanos. Tem dois tipos de sotaque, tem um sotaque americano e um sotaque brasileiro. Então, quando você está mandando mensagens pra um americano, você deve usar seu sotaque americano. E por mim, quando eu estou mandando mensagens pra os brasileiros, eu coloquei meu sotaque brasileiro. Vamos começar. Então, a gente no Brasil fala, eu vou te mandar uma mensagem ou me mandar uma mensagem. Então, nos Estados Unidos, a gente fala, send me a text. I will text you. Então, text is a verb or a noun. Geralmente, nos Estados Unidos, ninguém fala mensagem. A próxima palavra é sick. E sick é um reposto pra uma frase. Essa forma de sick não significa doente. Por exemplo, alguém te manda um vídeo e você acha que um vídeo é muito, muito legal. E você... E ele te perguntar, você viu esse vídeo? Você pode responder, that video was sick. Então, sick é simila pra super legal ou muito legal. A seguinte palavra é o good looks. Good looks pode usar como obrigado. Se seu amigo te comprou bilhetes pra o concerto, você pode usar good looks. Ou simila pra obrigado. A próxima palavra é word. Em português, é literalmente significar palavra. Como good looks, você pode usar no mesmo maneiro. Se você receber uma mensagem dizendo, eu só acabei de assistir esse vídeo, você me mandar. Você pode responder word. A próxima palavra é bet. Em português, significa apostar. Mas, num jeito americano, não significa apostar. Então, se você recebeu uma mensagem dizendo, eu te mandei as detalhes da festa. E você pode responder bet. E bet é simila pra ok ou legal. A próxima frase é you down. A gente no Brasil não tem uma expressão pra isso. Eu acho que não. Mas, em inglês, você pode dizer you down to go to the mall. E esse significado é pra perguntar a alguém se você quer fazer algo. A última palavra é um acrônimo. O acrônimo é W-Epsilon-D e W-Epsilon-A. O significado de W-Epsilon-D é What are you doing? Ou, em português, O que você está fazendo? E o acrônimo W-Epsilon-A é, no inglês, é Where you at? Ou, no português, Onde é você? Então, com esses gírias novos, use sua XP americana e tentar essas novas palavras. Tchau, tchau, gente. Até mais.